O procedimento será encaminhado ao Poder Judiciário, onde serão discutidas as formas de regularização dos estabelecimentos. Possivelmente, esses procedimentos servirão de embasamento para que o Ministério Público firme e termos de ajustamento de conduta com esses empreendedores. O delegado afirma que os lavajados que não são licenciados podem causar graves consequências ao meio ambiente e à saúde pública. Danos até irreversíveis. Então, a nossa busca é que esses procedimentos sirvam de instrumento de conscientização, de mudança comportamental. O Coronel Alexandre, comandante da Polícia Militar Ambiental, afirma que essa fiscalização é permanente e que a população pode ajudar a combater a irregularidade através de denúncias. Nós temos o disco de denúncia ambiental, que é o 0800-62-2121, que é de telefone fixo, e o 62-3503-1419. O Lava Jato é a única fonte de renda de Seu João. Ele diz que irá tentar obter a licença, mas não sabe se poderá arcar com os custos. Eu vou ver qual é a indigência dele, né? Se for pesado, eu tenho que fechar, porque ele não conta, porque o Lava Jato está rendendo muito pouca. E a permanência do padre em paróquias de Goiânia...